Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a minha experiência um vídeo bem rapidinho aqui compartilhando com vocês a minha experiência com esse shampoo da Phelps que é o X Repair Biomolecular e eu espero muito que vocês gostem desse vídeo Então gente, antes de eu começar a compartilhar com vocês esse vídeo, essa minha experiência testando esse shampoo que é a primeira vez que eu vou usar ele, eu vou mostrar aqui pra vocês o resultado que ele deu no meu cabelo eu vou pedir pra você se inscrever no canal aí embaixo, pra caso você ainda não é inscrito, gente, se inscreve no canal tem um botãozinho vermelho aí, inscrito, inscreve-se, clica nesse botão e se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais e deixa seu gostei aí embaixo pra mim também e comenta aqui abaixo se você já usou esse produto o que vocês acharam, qual foi a experiência de vocês com ele também, tá bom? Então vamos lá conferir a resenha Gente, eu comprei esse produto, eu compartilhei com vocês no vídeo de comprinhas, as minhas últimas comprinhas eu vou deixar o vídeo aqui nos cards pra você assistir depois, tá bom? E eu comprei esse produto e resolvi testar, eu estava afim de comprar esse shampoo da Phelps a Phelps é uma marca de produtos muito boa, ela meio que tem aquela pegada dos produtos da L'Oreal, sabe? eles usam meio que algumas fórmulas bem parecidas, os resultados são muito bons também muito parecidos com os da L'Oreal o único produto que eu testei da Phelps, que eu já testei, foi aquele shampoo anti-resíduo que eu já compartilhei com vocês aqui no vídeo de comprinhas, quando eu comprei na Beleza na Web e eu gostei demais do shampoo e eu resolvi começar a testar mais os produtos da marca, mais os produtos da Phelps e eu resolvi comprar esse shampoo X Repair, que é um shampoo muito bom, que é próprio, né, pro meu cabelo eu vou ler aqui pra vocês o que a marca promete aqui tá escrito Phelps Profissional X Repair Biomolecular o shampoo para cabelos danificados e quimicamente tratados o meu cabelo é bem danificado, né, porque ele é quimicamente tratado meio que mecanicamente eu não faço progressiva no meu cabelo faz mais de dois anos mas eu faço chapinha, eu seco meu cabelo, eu sempre mantenho ele liso assim ele é cacheado, eu já mostrei pra vocês aqui em vários vídeos mas eu mantenho ele liso e faço escova e chapinha e todo aquele processo químico, processo químico, não, processo mecânico pro cabelo ficar liso, então o cabelo meio que fica danificado então eu sempre tenho que estar lançando mão de produtos que tratem muito bem o cabelo pra cabelo ressecado e cabelo com frizz então eu resolvi comprar esse shampoo e aqui ele fala assim, ó, fórmula balanceada uma coisa muito legal dessa marca da Phelps é que os shampoos deles eles têm uma fórmula muito balanceada mesmo você percebe a diferença quando você usa um shampoo ou percebe a diferença quando eu usava o shampoo anti-resíduo mesmo o anti-resíduo da Phelps quando eu usava shampoo comum a diferença é muito nítida, assim, sabe, o cabelo fica diferente, o cabelo fica melhor é que fala que esse shampoo, ele atua na etapa de reparação e de hidratação ele ajuda na reparação, repara o cabelo e hidratá-lo também e vamos ver aqui o que a marca promete pôr shampoo X Repair Biomolecular hidrata e repara o cabelo danificados e quimicamente tratados sua fórmula balanceada limpa suavemente e repõe a água necessária ao fio deixando-o saudável, macio e com muito brilho aqui ele fala o modo de uso aplica o shampoo X Repair Biomolecular sobre o cabelo úmido emulsione e enxague então isso que a marca promete, né e eu vou mostrar pra vocês esse guia, um takezinho eu usando esse produto pela primeira vez e compartilhando com vocês a minha experiência dele aqui com vocês então vamos lá, gente, eu vou testar juntinho com vocês esse shampoo da Phelps que é o X Repair que é um shampoo para cabelos danificados e quimicamente tratados é um shampoo de reparação e hidratação então eu vou usá-lo, agora eu vou experimentar, meu cabelo tá bem sujo muito sujo precisando muito lavar e eu resolvi comprar esse shampoo o shampoo da Phelps é muito bom, né então eu resolvi comprar esse para testar olha meu cabelo como tá sujo então eu vou lavar ele e vou aplicar o shampoo vou molhar e vou aplicar o shampoo daqui a pouquinho eu volto para mostrar pra vocês como que ficou pronto, gente lavei o cabelo com shampoo meu cabelo ficou muito bom muito bom mesmo esse shampoo eu gostei dele a primeira vez que eu usei eu já gostei quando eu vou... ele dá uma limpada, sabe, no cabelo mas não agride, você não sente o cabelo enterrando, sabe o cabelo assim, meio rígido o cabelo fica bem... a dá sensação de limpeza que limpou bastante o cabelo e o cabelo fica bem... bem gostoso de pegar não fica embalacento, sabe eu gostei do shampoo tá aprovado pela primeira vez que eu usei ele, tá aprovado depois que eu lavei o cabelo eu condicionei ele com esse condicionado da seda que é aquele um minuto de hidratação máximo e agora eu vou finalizar com esse liso mágico da Laval porque você cai e vai fazer chapinha nele e eu tô gostando ficou com um brilho bem bonito ficou bem bom de pegar vamos lá finalizar esse cabelo daqui a pouco eu volto pra finalizar o vídeo com vocês então como vocês viram aí, né gente a forma como eu apliquei o shampoo como ele se comportou no meu cabelo eu amei esse shampoo eu já sabia que eu ia gostar porque os shampoos da Felb são muito bons e são bem famosinhos também e eu já testei o shampoo eu já tinha testado o shampoo da marca então eu sabia que eu não ia me decepcionar e é tão bom quando você compra um produto que você já tá com a expectativa boa dele e que essa expectativa se concretiza essa expectativa é boa mesmo na real ali testando então essa foi a minha experiência que eu quis em compartilhar com vocês você tá procurando por um shampoo de boa qualidade com preço acessível pra reparar o cabelo pra você que faz muita chapinha muita química no cabelo esse shampoo é muito bom porque ele limpa ele deixa uma sensação de limpeza no cabelo você sente que o cabelo ficou limpo mesmo mas ele não danifica o fio o cabelo então isso é o que a gente quer ele tem o cabelo limpo mas o cabelo hidratado o cabelo tratado cuidadosamente um cabelo que tem um carinho o shampoo tem um carinho pro cabelo então eu gostei demais com certeza eu vou querer comprar quando acabar esse de 250ml vou querer comprar o maior eu não falei pra vocês o preço mas ele custou R$22,50 eu compartilhei com vocês o vídeo de comprimento o valor exato mas faz R$22,50 eu acho esse valor eu achei que foi super bom o valor se você conseguir comprar o de 1 litro sai bem mais em conta ainda então com certeza eu vou comprar o grandão então foi isso gente que eu quis compartilhar com vocês esse vídeo rapidinho aqui compartilhando a minha experiência no meu cabelo a minha experiência desse shampoo no meu cabelo espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo fiquem todos com Deus um grande beijo até o próximo vídeo tchau, tchau tchau tchau